Olá, boa tarde. Obrigado a todos os participantes que estão aqui no nosso webinário. Esse é o webinário Cinema nas Cidades Apoio aos Pequenos Exibidores 2023. É um webinário voltado às informações de execução e prestações de contas e ele faz parte de uma série de webinários da Ancine que busca aumentar a transparência e melhorar a experiência dos usuários e também dos regulados. Aqui hoje nós temos o coordenador de projetos e programas especiais, Selmo Kaufmann. Temos também o assessor da coordenação de projetos e programas especiais, André Garret. A Isabela Santiago, que é a coordenadora de análise de projetos específicos da Superintendência de Prestação de Contas. E eu que sou, Guilherme Bonfim, gerente de desenvolvimento de mercado, que estou aqui fazendo essa apresentação para vocês. Em relação a perguntas e respostas, nós estamos recebendo perguntas e respostas através desse íconezinho PR que vocês veem aí no topo da tela. E vocês podem enviar as perguntas, dúvidas que vocês têm sobre essas questões de execução e prestação de contas, né, recepção das documentações e esses temas que serão abordados ao longo do nosso webinário. Infelizmente, nós não vamos conseguir tratar de todas essas dúvidas, todas essas perguntas, mas nós vamos tentar recepcionar elas, ver quais são as mais representativas, juntar perguntas que sejam parecidas para tratar isso da melhor forma possível ao longo desse webinário. Apesar disso, os apresentadores aqui vão deixar à disposição de vocês os e-mails da Ancine, das respectivas coordenações, e vocês podem enviar outras dúvidas, complementar suas perguntas e, eventualmente, alguma que não tenha sido respondida ao longo do webinário, para esses e-mails que vão ser apresentados. Bom, dito isso, eu passo a palavra aqui ao coordenador, Selma Kaufmann, que vai falar um pouquinho. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado, Guilherme, pela apresentação. Muitos talvez me conheçam, já trabalham há muito tempo nessa atuada e tenho vontade sempre que a gente pode apoiar decisivamente o pequeno exibidor, que sempre foi uma proposta da casa, da nossa casa. Estamos fazendo, ele muda de nome, ele já foi em PAR, já foi em PEAP, agora esse é um cinema na cidade, mas o objetivo é sempre o mesmo dar apoio aos pequenos exibidores. E a gente quer, cada vez, como eu disse, aumentar a transparência, a facilidade. Gostaria também de deixar bem claro que, quanto mais fácil, mais rápido, melhor são as formas de a gente conseguir. Conseguir chegar ao objetivo que é não deixar ninguém com problema. Então, aproveitem, façam suas perguntas, o que a gente puder, a gente vai fazer e responder para vocês aqui. Agora eu vou convidar aqui o André Garret, que trabalha na nossa coordenação de projetos especiais, que cuida diuturnamente desse assunto. Muito obrigado. André Garret, que trabalha na nossa coordenação de projetos especiais, que cuida diuturnamente desse assunto. Bom, eu vou começar dando um panorama geral da chamada. Como o Selma já falou, o objetivo dessa chamada era amenizar, mitigar as dívidas que foram realizadas num processo de digitalização das salas e foram impactadas pela crise da Covid-19, que impactou todo o mercado audiovisual e, principalmente, o setor de exibição, né? Que teve que fechar as suas salas durante um bom tempo. Então, o comitê gestor e a diretoria da agência acharam por bem realizar esse programa e fazer essa chamada para ajudar a saudar, pelo menos, parte das dívidas que ainda existiam e que ainda existem desse processo de digitalização. Foi decidido que seriam disponibilizados 6 milhões de reais na forma de apoio não reembolsável. Isso quer dizer que é diferente da linha de crédito, por exemplo. Foi feito um mapeamento do setor e decidido que os proponentes seriam empresas que tivessem até no máximo 10 salas de exibição em funcionamento, considerando os grupos econômicos e não as empresas isoladamente. E os itens financiáveis seriam aqueles custos de aquisição dos equipamentos de digitalização das salas. Vamos entrar agora no processo de execução. A gente tem dois marcos que são fundamentais aqui. O primeiro de contratação, da entrega dos documentos de contratação, que foi de 120 dias da publicação do resultado da chamada, mas que, a essa altura, todas as empresas já cumpriram e, bom, a gente não teve problemas quanto a isso. Um outro marco importante é o de prestação de contas, que são seis meses a contar da data de transferência dos recursos. E aí vai variar de empresa para empresa, dependendo de quando esses recursos foram depositados nas contas que foram abertas pela agência. Como eu falei, a gente abriu, depois da seleção, todas as empresas tiveram contas abertas nas agências que vocês indicaram. Então, a Ancine abriu essas contas e, ao contrário de anos anteriores, a agência abriu essas contas porque elas precisavam ser abertas em uma modalidade específica de contas do Banco do Brasil, que é a modalidade que a agência utiliza para projetos incentivados, que é essa PB Gestão Ágil. Então, todos os projetos selecionados tiveram suas contas abertas e tiveram que ser abertas na Ancine para ser esse tipo de conta que facilita na prestação de contas e, enfim, ajuda nesse sentido. Uma coisa importante é que todas as transações financeiras têm que ser feitas por meio de sistema eletrônico de pagamentos, ou transferência eletrônica, ou, eventualmente, até cartão de débito, não pode haver outro tipo de transferência. Não pode haver saque, nem cheque. Tudo tem que ser feito através de transferência eletrônica, porque, dessa forma, a prestação de contas consegue mapear esses gastos. É importante que a utilização desses recursos seja feita mediante a emissão de um documento com probatório de despesa, ou nota fiscal, ou recibo, que seja emitido pelo fornecedor ou prestador de serviço. E esse documento tem que seguir algumas determinações que estão descritas no item 7.2.3 do edital. Basicamente, é isso, tem que conter a razão social e o CNPJ, tanto da empresa que está fazendo o pagamento, quanto da empresa fornecedora, tem que ter o objeto desse pagamento, tem que identificar a sala que recebeu esses equipamentos e a data que isso foi feito. Isso está no edital, se vocês quiserem consultar, mas, grosso modo, é isso que é necessário ter nesses documentos. Tem uma diferença em relação a editais anteriores, é que, esse ano, a documentação de prestação de contas tem que ser feita via protocolo digital. Isso está até no edital, vocês vão ter que protocolar todos os documentos que vão ser descritos pela Isabela daqui a pouco, pelo protocolo digital da Ancine. Vocês não precisam enviar isso por e-mail, nem protocolar o documento físico na agência, isso agora é feito de forma digital. E vocês vão entrar nesse endereço, que está descrito aí, que a gente vai disponibilizar para vocês posteriormente. E aí, quando você entra nesse endereço, o login é feito pelo portal de serviços gov.br. Você vai cadastrar uma solicitação e aí vai anexar os arquivos, ou um arquivo único, vai depender do que vocês quiserem fazer. E essa solicitação vai ser analisada pelo setor de protocolo e vocês podem acompanhar isso, tanto no site do protocolo digital, quanto pelos e-mails que vocês vão receber, no e-mail que vocês tiverem cadastrados no perfil de vocês no gov.br. Quando vocês entram naquele endereço que eu mostrei, vocês vão cair nessa tela e vão clicar nesse botão de iniciar, iniciar, que aí vai mostrar a tela de login do serviço do gov.br. Se vocês não tiverem um login, vocês botam o CPF de vocês e clicam em continuar, que isso vai jogar para uma tela de cadastro. Como eu falei, se vocês já têm o login desse serviço, vocês entram com o CPF e acendem vocês, caso vocês não tenham, vocês podem se cadastrar. Vocês podem fazer o envio desses documentos todos num arquivo só, num PDF único, ou fazê-los separadamente, mas é importante atentar que esse arquivo tem que ter no máximo 10 megas. Cada arquivo a ser anexado tem que ter no máximo 10 megas. Uma vez que vocês façam a solicitação, isso vai ser recebida, essa solicitação vai ser recebida pelo protocolo da agência que vai fazer uma triagem, vai olhar se esses arquivos estão legíveis, se eles não foram corrompidos, e aí, uma vez que esteja tudo ok, esses arquivos vão ser encaminhados à coordenação de programas e projetos especiais, e aí a gente faz o envio para a prestação de contas. Caso haja algum problema, o arquivo seja corrompido, ou esteja alguma coisa não legível, o protocolo vai solicitar que seja feita a correção. E aí vocês vão receber um e-mail, ou vocês também podem acompanhar isso diretamente pelo site, que aí vocês veem em que momento a solicitação de vocês está. A gente não vai entrar muito no protocolo digital para o meu dedito, porque tem uma cartilha que a área de protocolo aqui da agência fez, e descreve bem detalhadamente o passo a passo para isso que está nesse endereço aqui, que a gente vai encaminhar para vocês. Só deixar aqui o endereço da coordenação. Qualquer dúvida que vocês tenham, relativa a qualquer parte desse processo, vocês podem estar encaminhando para a gente, e mesmo que não seja uma dúvida relativa à CPP, a gente vai encaminhar para alguma área, para tentar obter essa resposta o quanto antes. E, como já foi dito anteriormente, a gente vai responder algumas perguntas ao final, mas todas as perguntas a gente vai tentar responder diretamente para o e-mail, perguntas específicas dos projetos a gente vai responder diretamente para vocês, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por esse e-mail. E a gente vai passar também ao final, eu posso passar para o e-mail, esses endereços que eu descrevi aqui na apresentação. Vou passar agora para a Isabela, que vai falar especificamente da documentação de prestação de contas. Ótimo. Obrigada, Agarreia. Boa tarde a todos. Eu sou Isabela Santiago, eu sou a atual coordenadora da CAI, que será responsável pela análise da prestação de contas do presente edital. Eu vou disponibilizar agora uma apresentação em que são abordados os principais temas de prestação de contas. Vou compartilhar com vocês. Prestação de contas Prestação de contas, nós vamos tratar desse envio de documentação que o Garraza especificou, da triagem documental, da devolução de recursos e, ao final, das dúvidas. O envio, ele tem que ser feito pelo protocolo digital e é essencial que os documentos obrigatórios sejam os extratos bancários, a comprovação da aplicação da logomarca, os recibos e documentos complementares que vocês acharem necessários a enviar. As planilhas de demonstrativos e a relação de pagamentos, elas não serão obrigatórias para esta linha. Dado que nós iremos receber um recibo único assinado pela fornecedora do equipamento, a gente considerou dispensável a essa obrigação prevista na N159. Então, voltando, demonstrativo de extrato de conta bancária, demonstrativo orçamentário e relação de pagamentos não serão obrigatórios para esta linha, ok? O extrato da conta de movimentação, ele é um documento obrigatório e ele deve conter a data da liberação do recurso até o encerramento da conta com a aplicação do fundo, se houver. Essa aplicação de recursos como a conta foi aberta pela Ancine, pelo BBage, ela é feita de forma automática. Então, não é a responsabilidade do regulado a sua comprovação. Também em relação à comprovação de encerramento da conta bancária, ela não é obrigatória o envio dessa comprovação por vocês, porque o encerramento da conta ela é da Ancine. O recibo é um outro documento obrigatório, ele tem que apresentar os pontos apontados pelo edital, a descrição, o número de série, a data de aquisição, o contrato, e ele, a princípio, é suficiente para a comprovação do fornecimento do equipamento de projeção. É sacutado ao analista diligenciar o proponente, caso entenda ser insuficiente, a informação prestada no recibo para suprir omissões ou apurar denúncias. Como documentos complementares que podem ser enviados ou solicitados, nós temos a nota fiscal, o contrato, o laudo de instalação e foto dos equipamentos. Tarifas bancárias. As tarifas bancárias pela transação é considerada regular, assim como as denominadas pacotes de serviços, desde que o reperego do pagamento atenda à condição do edital. Conforme o acórdão do TCU, não cabe imputação do débito a conveniente em razão de despesas bancárias decorrentes da simples utilização de serviços bancários necessários e inevitáveis para a manutenção da conta. Fora isso, se houver algum tipo de despesa inadequada, essa será considerada irregular. A logomarca é outro documento obrigatório em que a proponente deve enviar fotos em planos gerais e em detalhe da aplicação da logomarca obrigatória do FSA, ANSINE e BRDE, conforme o anexo 3 do edital, que está disponível no endereço, e o manual de aplicação da logomarca. aqui é importante que vocês enviem as duas fotos, a foto em plano geral, em que a gente consegue ver a placa instalada no cinema, e a foto em detalhe para a gente analisar os dados da placa em si. o saldo da conta corrente. Se ao término do projeto, na apresentação de contas, ainda exista um saldo na conta, ele deve ser recolhido à União. A proponente deverá enviar o comprovante de recolhimento do saldo da conta corrente e da aplicação de recursos, quando houver, por meio de GRU. Nós botamos também o endereço de como fazer isso, mas quando do envio da documentação, a conta ainda está aberta, e você não ouve o recolhimento, a própria ANSINE fará esse recolhimento. E a glosa, então, eventuais glosas deverão ser ressarcidas também por meio de GRU, com seus valores devidamente atualizados. Neste caso da glosa, a proponente recolhe via GRU. As dúvidas, elas podem ser enviadas para cai.spr arrobaancine.gov.br. A proponente, ela sempre será diligenciada através do cadastro no SAD. Então, é importante que vocês sempre mantenham esse cadastro atualizado. Ok? E, como o Garret já falou, os documentos são protocolados agora através do protocolo digital, e ele disponibilizou o endereço para vocês. Obrigada. A gente agora vai pegar as dúvidas enviadas, vamos fazer uma triagem das gerais, das mais importantes que possam ser respondidas por aqui agora. e, futuramente, umas muito específicas que sejam só de um projeto determinado, nós responderemos via e-mail para vocês. Boa tarde. bom, obrigado pela apresentação da Isabela, obrigado também, Garret, pela sua apresentação. Acabou que as apresentações foram até rápidas, né, porque o objetivo dessa chamada é também ser mais simples, né, assim, a gente sempre trabalha aqui na Ancine, na Gerência de Desenvolvimento de Mercado, para a gente ter as regras que sejam as mais seguras e as mais simples ao mesmo tempo, ou seja, só aquilo que é o necessário para a gente entregar o valor para a sociedade, né, então, a ideia é sempre a gente poder simplificar a pressão de contas, poder simplificar os procedimentos de contratação, para a gente ter um procedimento que é o mais seguro e mais simples. Passando aqui, antes de passar propriamente as perguntas que vocês fizeram, eu queria colocar que esse webinário vai ficar disponível, né, ou seja, vocês estão podendo assistir agora, mas também ele vai ficar disponível no site da Ancine, no lugar lá onde estão sendo colocados os webinários, né, a nossa assessoria de comunicação vai colocar depois para vocês qual é o site exatamente, mas ele vai estar lá, então, vocês não podem ficar despreocupados que as informações que estão aqui vocês vão poder consultar com tranquilidade depois, né, e além disso, a gente pode subir também a apresentação, eu vi que alguém fez uma pergunta aqui sobre a apresentação, a gente vai tentar subir essa apresentação para vocês também poderem consultar ela com calma. Não sei se a gente já tem aqui, vou consultar a nossa produção para ver se a gente já tem as perguntas já na ponta para a gente poder passar. bom, gente, acho que era isso, vou passar aqui para o Garré, Garré, Isabela? Oi, sim, sei eu, houve uma pergunta sobre o saldo, né, da conta, a Ancine irá recolher, mesmo que você não consiga por GRU, como a conta ela foi aberta pela Ancine e ela é encerrada pela Ancine, a gente também consegue fazer o recolhimento do saldo em conta. Você não precisa, então, fazer esse recolhimento se você não conseguiu. Isso era só para agilizar o processo. Acho que é isso. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta. só para lembrar que a gente vai deixar essa apresentação disponível no canal do YouTube da Ancine e aí, junto com os links que a gente mencionou aqui do protocolo digital da cartilha também, isso tudo vai estar disponível para vocês consultarem depois. Exato. E aí, qualquer dúvida que porventura surja, existe não o e-mail da coordenação em relação à dúvida de prestação de contas, a gente responde. É só enviar. Está aqui o link do canal da Ancine no YouTube e, complementando o que a Isabela falou, qualquer dúvida vocês encaminham para a gente para o e-mail do PEAP, que mesmo que não seja alguma coisa que seja concernente à CPP, a gente encaminha para o setor responsável e tenta responder para vocês o quanto antes. Tem mais alguma dúvida? Não? Não? Obrigada pela presença de todos, tá? Obrigado. Gente, então, obrigado pela presença de todos, é fundamental essa participação, esse webinário, relembrando, faz parte dessa série de webinários que a gente está fazendo justamente para aumentar a transparência e simplificar os procedimentos para os regulados e para os participantes, para os proponentes. então, é fundamental a participação de vocês e a interação aqui com a gente. Obrigado.